Depois, o que que acontece? O adolescente, ele já vai ter a tendência a se focar nos amigos e no universo externo e deixar a família de lado. Isso pro desenvolvimento dele. E daí ele vai se afastar da família, a gente vai querer, como pais, participar e ele vai falar não, não, você não faz parte. E desde os seis, sete, você não faz parte, não tem sentido você querer entrar. Agora, se você sempre cultiva esse espaço do lúdico na tua família, que seja uma brincadeira durante a espera de um restaurante, sabe? Uma brincadeira verbal, de contação de história, uma mímica quando tá em casa, tá chovendo, sei lá, não tem algo pra fazer. Qualquer brincadeira que seja, bobinha mesmo ali, cultiva esse espaço do lúdico e é como se os pais mergulhassem no universo da criança e mantém um espaço de comunicação que, ao meu ver, a gente tem que manter cultivado sempre. Sempre. Depois, mais velhos, a gente vai ter com os netos isso, né? Então, ao meu ver, o lúdico tem espaço sempre, não só pra criança, mas pro adulto também.